Criciúma no sul do estado. E amanhã não é diferente. A frente fria se intensifica e segue influenciando aí nas condições do tempo. Teremos então pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e temporais isolados em todas as regiões do estado ao longo do dia. As máximas amanhã devem ficar entre 22 e 30 graus. Vamos por partes, começando por Lages, região serrana, mínima de 16 e máxima de 20 amanhã. Máxima de 22 em Chapecó, já não sobe tanto amanhã. Criciúma máxima de 26 com essa instabilidade. Floripa também não passa de 26. Joinville e Blumenau ainda esquenta amanhã. Mínima de 19 e 20 e máxima de 30 graus, tanto no norte como na região do Vale do Itajaí. Previsão do tempo para vocês aqui em Santa Catarina. Bora!